Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites Galera, vamos pra mais uma notícia E tá surgindo aí uma imagem, possível vazamento do que seria a nova Playstation Plus O novo serviço de assinatura da Sony E cara, tem vazado tantas informações, tantos rumores Tantos jornalistas afirmando, fazendo afirmações do novo Spartacus, da nova Playstation Plus Só que nesse caso específico, cara, eu decidi fazer esse vídeo Porque essa imagem tá um pouco esquisita E assim, eu penso da seguinte forma Mesmo que se trata de algo que parece que não é real Às vezes é necessário trazer aqui pra vocês Até pra gente poder fazer um debate maneiro nos comentários Porque, olha só, tem muita gente acreditando que isso aqui é real Eu acho que não é, mas eu vou passar pra vocês E vocês me digam aí nos comentários Qualquer coisa, eu retuitei esse Twitter lá do gringo com essa imagem Arroba jogador mituruf ou Prata Games Sem Limites É o nome do meu Twitter e vocês dão uma passadinha lá Vamos lá, pessoal, olha só Vazou uma imagem com quatro assinaturas que você pode fazer da nova Playstation Plus E aqui você tem já os nomes Já de cara você olha pra imagem E cara, eu penso o seguinte Eu acho que pra uma imagem ser considerada assim Verdadeira, firme Primeiro que eu acho que deveria ter sido tirada direto do Playstation Segundo que a qualidade tá péssima Assim, não tá uma qualidade boa da imagem Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui E ver o quão absurdo é E que não bate com o que os jornalistas vêm passando pra gente O pessoal que tem ali realmente um acesso à informação e tal Vamos lá, nós temos aqui quatro nomes Playstation Plus Bronze Playstation Plus Silver Playstation Plus Gold E Playstation Plus Platino Pelos nomes seria um belo marketing Já que é relacionado à A raridade do que, como a gente chama os troféus Bronze, Prata, Ouro e Platina Bacana Seria um marketing interessante se viesse assim Admito Mas vamos lá Vamos olhar os preços Pra quem assinar Aqui, os preços primeiramente Tá pra três meses Não tá pra um mês ou um ano Tá nos primeiros três meses Você pagando 10 dólares Na Playstation Bronze Você terá acesso online E o Free Games Demo Eu não entendi essas demos Né Porque demo já é gratuito Até pra quem não é assinante aqui Você não Eu não sei se foi um erro que os caras botaram Erro de digitação Se você vai ter acesso a games Né Os games que geralmente eles dão lá Três games, geralmente Mas colocar demos aqui ficou um pouco esquisito Vamos olhar o próximo Que é a Playstation Plus Silver Ou C Prata Né Nos três meses são 30 dólares É porque tá tudo 29,99 9,99 Então eu vou sempre arredondar um aí pra cima Né 30 dólares por três meses Você tem o acesso online O acesso aos games Free, né Demos aí E os games via stream Ok Beleza Agora Quais games de stream Diz aqui Talvez teria acesso ao novo Spartacus Não sei É Por isso que eu vou Por isso que eu vou dar a minha opinião final Depois que eu passar tudo aqui Porque é um pouco absurdo os preços aqui Né O próximo é o Playstation Plus Gold O ouro Né Você tem acesso online Aos games free Aos games stream Mas Aqui Olha só Uma coisa que eu não tinha visto Né Nessa imagem aqui É os meses Free games Ou seja O acesso aos meses Né Dos games que dão mensalmente Pelo menos é o que eu entendi isso aqui E acesso aos descontos Olha só Olha o absurdo Se isso aqui for verdade Mas eu acho que não é Pra mim é fake Né Já colocando aqui no meio É fake pra mim Mas olha o absurdo 40 dólares Por 3 meses E você teria que assinar A Gold Pra ter acesso a algo Que a gente já tem normalmente Que é os descontos Na story Aos jogos free demos Cara Pelo Deus do céu E A mais pica das galáxias Que é a Playstation Plus Platina Mais absurda Cada Playstation Plus Platina Você vai ter acesso Ao online Aos games Demons Ao game stream Aos jogos Free to É Os jogos mensais Né Que eles dão Aos descontos Da Na Na story A outras Outros exclusivos Algo relacionado A Playstation Store Outras coisas exclusivas Da Playstation Store E acesso Aos Aos jogos De Playstation 3 Playstation 4 Playstation 5 Ao via streamer Por nada mais Nada menos Que uma bagatela De 60 dólares Pelos 3 meses Que é algo Que basicamente Você já paga anualmente Vai ter essas paradas Aqui A diferença é que você Não tem acesso Ao streamer de Playstation 3 Por exemplo Playstation 4 Enfim Cara Totalmente fake Isso aqui Vai por mim Entendeu Não é porque O que o pessoal O que os jornalistas Grandes Estão vazando É que essa nova assinatura Da Playstation 1 Plus Não está aqui E esse preço Está Surreal Isso aqui Seria De uma Canalice Se a Sony Lançasse isso aqui Caras É tipo assim Tosco Tosqueira Extrema Tosqueira Simplesmente Isso aqui Não faz o menor sentido Detalhe Com a data De lançamento Prevista Para 7 de abril Se você For parar Para pensar O anúncio Que eles falaram Do Spartacus Seria na próxima semana E aqui A data de lançamento Da nova Playstation 1 Plus 7 de abril Meio que bate A gente está no dia O que? A gente está no dia 27 A gente está no dia 27 Hoje é domingo Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Então Assim pessoal É Para mim Isso aqui é fake Total Não faz o menor sentido Esses preços Absurdos Você pagar Muito caro Por algo Que a gente Tem naturalmente Aqui Mano Você Tem que pagar Beleza Para jogar online Mas para ter Acesso As demos Então tipo Eu não vou criticar Aqui a Sony Nem nada Se ela fizer Vai ser uma canalice Mas No intuito aqui Não é Porque isso para mim Aqui é fake Primeiro que a imagem Eu vou até tentar Mostrar para você Mas está de baixa qualidade Vocês não vão conseguir ver Também está pequenininho Ela está mais ou menos Vocês não vão conseguir ver Lá no Twitter Vocês vão ver É uma imagem Que nitidamente Uma montagem Para mim Cara Eu só acredito Mesmo nessas imagens E me deixa Com uma dúvida Quando é tirada Uma print direta Do Playstation 4 Ou Playstation 5 Entendeu Quando vem assim Aparecendo de um PC Tipo Tem bagulho aqui Adicionar ao carrinho Tipo Ah legal Mas Cara Os preços não batem É muito caro Você imagina Esse de 60 dólares Em 3 meses Imagina assinar Um ano Quanto seria Provavelmente Se isso aqui Fosse uma verdade Com certeza Assinar um ano Seria 100 dólares Chegaria surreal Para a gente aqui Surreal Ah mas teria Muitos benefícios Tá mas Não iria valer a pena Isso ia ficar Muito caro Ia ficar muito pesado Para o bolso Do brasileiro Entendeu Porque você não pode Também pensar Só em você Que tem uma vida boa Que ganha muito bem Tem gente que não Ganha tão bem assim Cara Imagina assinar Aí tipo 400 reais Entendeu O que eu estou falando Só estou botando Bem por baixo Então Para mim Isso aqui É completamente fake Né Vamos aí Aguardar O anúncio Oficial E Eu levo a sério Sim o que foi dito Pela Aquela vice-presidente Do Xbox Pelos jornalistas Lá O Jason Schreise O outro Acho que é Blumberg Esse pessoal Dá para levar a sério Desculpa o barulho Tá Esse pessoal Dá para levar a sério Agora Esse vazamento Aqui não dá Pessoal Isso aqui não dá Não tem por que Meter o pau na Sony Tá Fiquem tranquilos Isso aqui Dá para ver claramente Que é fake Se vocês quiserem ver melhor Vai lá no meu twitter Mais uma vez Arroba Jogador Mito 1 Ou Prata Game Sem Limite Vocês vão achar lá Entendeu E lá eu retwittei Até para o pessoal Que me segue lá Poder ver E dar sua opinião Lá nos comentários Do twitter Beleza Bom Essa é minha opinião Mais uma vez Eu peço para você Dizer a sua Aí nos comentários Certo Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis